Todos e todas, bom dia. O que é que vamos dizer, se não, que em momentos tão duros como que nós temos nos já falado? Falamos de uma pandemia que atravessa o mundo. A dor tem invadido muitos, são mais de 525 mil brasileiros, mas o medo invade todo dia o profissional da informática de alguma maneira. Eu digo isso porque nós sabemos que nesse momento, gente, essa não é qualquer luta, não é só dos enfermeiros, dos técnicos, não é só da enfermagem. Quem, eu acho que escutei isso, esses dias de uma profissional, lá na Câmara a gente tem o orgulho de ter na tribuna a lembrança, essa valorosa categoria na presença de Ana Paula. E eu fico achando que defender a vida é defender a enfermagem. E nesse momento, essa é uma luta de todos nós. É fundamental exigir do presidente do Senado que coloque em pauta a PL 2564. Isso não é um favor. Não é um favor. Eu acho que o senador Fabiano Comparato, que deve ser invadido pela dor da perca de uma família técnica de enfermagem, muito corretamente propôs essa luta histórica, gente. Como é que se admite, num país como o nosso, você não remunerar com dignidade um profissional tão importante no desenho da saúde pública. A pandemia desnuda e coloca isso a olho nu. As pessoas não estão pagando. Acho que esse é o dado, né? É uma das categorias que mais perdeu profissionais, gente. Portanto, sem nada mais a dizer. Meu orgulho de, na Câmara de Vereadores, poder colocar no meu dever de ofício a minha voz em favor da luta pelo piso salarial nacional dessa categoria por 30 horas nessa jornada, porque a gente sabe que se não tem piso, é não remunerado. E justamente as jornadas são exaustivas. Não tem sentido a gente continuar tolerando isso. Presidente Rodrigo Pacheco, coloque já em pauta essa parada.